Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As distribuidoras de gás de cozinha em Botijões comunicaram seus revendedores que farão reajustes de até 10% nas tabelas de todos os tipos de vasilhames, a partir do final do mês de agosto. Os aumentos são em função da elevação dos custos, como reajustes nos salários dos empregados, cuja data base é 1º de setembro. O Sindicato dos Revendedores de Gases em Geraldo, Rio Grande do Sul, o Singaçu, fez um levantamento entre seus associados e constatou que a maioria já foi comunicado da majoração pelas distribuidoras. Segundo o presidente do Singaçu, Ronaldo Tonetti, esse reajuste sazonal sempre acontece em setembro e a orientação para os revendedores é o repasse integral aos preços, pois a revenda já trabalha com baixa rentabilidade, tendo em vista o mercado extremamente concorrido. No Rio Grande do Sul, o preço do botijão de 13 quilos foi vendido em julho, em média, por R$ 44,94, segundo o levantamento mensal da ANP. O valor é 5,81% maior do que no mesmo período de 2014. A inflação nos últimos 12 meses atingiu 9,55%, segundo o INPC. O valor médio do botijão em nível nacional foi de R$ 45,96 no mês de julho. Música Música Música